...essenciais para o país. Hoje também tomaram posse os 513 deputados da 54ª Legislatura. A solenidade na Câmara foi marcada pelo juramento de defesa da Constituição e de promover o bem do povo brasileiro. Veja na matéria da TV Câmara. Familiares, assessores e militantes de partidos políticos lotaram as galerias do plenário da Câmara. Por toda a casa, cerca de 4 mil convidados assistiram à cerimônia de posse. É muito interessante, porque é algo que toca a fundo no patriotismo e na responsabilidade que toda a população tem a respeito disso. É a esperança de um Brasil melhor. O ex-presidente da Câmara e atual vice-presidente da República, Michel Temer, fez questão de participar da posse como representante do Poder Executivo. Foram 50 minutos de uma cerimônia que cumpriu todo o protocolo. Logo depois da execução do hino nacional, o presidente da casa fez a leitura do juramento coletivo. O deputado Inocêncio Oliveira, um dos convidados para ser secretário da mesa na posse, fez a chamada dos 513 parlamentares por estados. A plateia se manifestou apenas em alguns momentos, ao ouvir nomes conhecidos de deputados reeleitos e também de estreantes famosos. Tiririca! O presidente Marco Maia, então, declarou empoçados todos os deputados. Declaro empoçados todas as senhoras e senhores deputados que acabaram de prestar o juramento. No discurso da cerimônia, o presidente da casa destacou a importância da função parlamentar, o dever de promover a cidadania. Não são leves as obrigações do deputado federal. Todavia, não há como negar seu fascínio na medida em que nos conferem a possibilidade de contribuir para fazer deste um país melhor para todos e todas. Ao contrário de outrora, a Câmara dos Deputados voltou-se para a sociedade e promove atualmente a contínua interação entre representantes e representados. Dessa forma, contribui para fazer do Legislativo, sem dúvida alguma, o mais aberto e o mais transparente poder da República do Brasil. Com a posse, uma renovação de 46% dos deputados. Uma Câmara nova e que traz novidades também no perfil dos seus integrantes. A primeira deputada tetraplégica eleita declarou a expectativa que tem para esta legislatura. Se eu disser assim do que eu espero, eu acho assim mais democrática e mais humana, mais inclusiva. Deputados mais experientes têm o mesmo sentimento de esperança. O sentimento sempre é de uma imensa responsabilidade, é a lembrança do carinho das pessoas que confiaram o voto na gente. O voto sempre é um gesto de esperança. Apesar de todas as dificuldades que nós vivemos aqui, dá para fazer política de mãos limpas, dá para fazer política sem ter que dobrar espinha para nenhum poderoso, dá para fazer política tentando transformar a sociedade e tentando fazer com que a vida possa ser melhor.